Mado com a boa campanha da primeira fase, o Vitória da Conquista parte pra cima logo no início do jogo. Carlos Alberto recebe dentro da área e bate forte, sem chances para a lomba. Mas o Bandeira vê impedimento e o árbitro anula o gol. Reveja o lance e tire suas dúvidas. O Bode não dá chances para o Bahia. Mika arrisca de fora da área e lomba faz bela defesa. A falta de ritmo dos jogadores do tricolor é visível. O Bahia só ataca com perigo nesta cabeçada de Adriano Michael Jackson, que bate no travessão. No rebote, bobina, que estava apagado no jogo, teta de bicicleta. O time de conquista responde em seguida, acertando a trave do goleiro lomba. Na volta do intervalo, o Bode não desperdiça as oportunidades. E logo no início do segundo tempo, Alessandro Azevedo, que já jogou no Bahia, bate cruzado e abre o placar. 1 a 0, Vitória da Conquista. O Conquista domina a partida. Os jogadores arriscam alguns lances de efeito. O volante, Helder, não gosta e chega mais forte no lateral Raul. O ambiente fica tenso no gramado. E nesta cobrança de falta, na entrada da área, o Bahia chega ao empate. Fael desvia o cruzamento, tirando o alcance do goleiro Alex. O Bandeira não corre para o centro do gramado. Vê uma irregularidade no lance. Mas o juiz confirma. Para a revolta dos jogadores e da torcida alviverde. A partida termina assim. Vitória da Conquista 1, Bahia também 1. Os jogadores e comissão técnica do Vitória da Conquista saíram decepcionados com o resultado e com a arbitragem do jogo. Agora o Bandeira vai até Salvador no próximo sábado, onde enfrenta o Botafogo. Já o Bahia recebe o Juazeirense em Pituassu.